Esse vídeo tá virando um hit no mundo inteiro e eu quero fazer uma pergunta a você, muito direta. O que você faria se encontrasse uma criança de seis anos perambulando pela rua? Agora fecha os olhos e pensa, como é que é o rosto dessa criança? Como é que ela está vestida? Será que a sua ação depende de como essa criança está vestida? O Unicef fez um experimento social que é um soco no estômago da gente. Vamos ver. Eles colocam essa menina que é uma atriz de seis anos. Você que tá vendo no YouTube, tá vendo a legenda. Ela tá vestida com um casaquinho lindo na capital da Geórgia. Todo mundo para, pergunta onde ela mora, se a mãe dela tá lá. Aí eles mudam a aparência dela pra aparência de uma criança de rua. A mesma menina e colocam no mesmo lugar. Agora tente ouvir se alguém para pra conversar com ela. Ninguém parou. Era a mesma menina no mesmo lugar. Aí o Unicef instalou câmeras num restaurante da moda e tentou a mesma coisa. A menina primeiro entrou vestida toda bonitinha e sozinha. E aí você vê as pessoas todas tratando com carinho, dando comida, tentando procurar os pais da menina. E então eles mudam a aparência da menina de novo. E é a mesma menina no mesmo restaurante. Ninguém dirigiu a palavra a ela, a não ser pra dizer pra ela ir embora. Teve gente até que guardou a bolsa. Ela tem seis anos. Seis. E as pessoas foram tão rudes com ela, gritaram tanto com ela no restaurante pra ela sair, que o Unicef teve de interromper a experiência. Aliás, o Unicef fez a experiência porque não imaginou que as pessoas fossem esses monstros que são as pessoas normais. Será que a gente é assim também? Já pensou? Já parou pra pensar? Você já fez isso? Enfim, esse é um vídeo que é um soco no estômago e faz a gente pensar. E eu espero que você compartilhe e que você pense nesse final de semana. Milhões de crianças passam por isso no mundo, porque há milhões de crianças sem condições financeiras. E diz o Unicef uma coisa muito bonita. Não importa o que a gente fez no passado. As coisas começam a mudar quando você começa a se importar. Começa a se importar. Cada pessoa que se importa é uma a mais nessa corrente do bem pra salvar tantas crianças que sofrem um destino terrível. Sabe Deus por quê? Não importa o que a gente fez no passado.